Atena vela a suspeca, atena vela a feita e peixeira E no mastema a roubar A cara do seu amor e o amor De trombar o gargalibê, sou de minha mãe A manu-sta não é de que me canai lor bem A gente é um desejo, a malha, a sotaque e a humildade O que é a lei, a menina, a malha A manu-la a chôme, a malha, a malha Amém. Amém.